Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um review Paixão Câmeras Hoje com a ideia de apresentar um novo modelo de câmera lançado pela Nikon Essa aqui, a Nikon D5600 E hoje a proposta é a gente ver juntos mais recursos e características desse novo modelo de câmera da Nikon E a Nikon D5600 tem com os mesmos 24 megapixels da D5500 E um sensor CMOS que mede 23x15 garantindo imagens excepcionais E uma outra característica é o processador de imagem XP4 Que teve atualização no modo de compartilhamento de dados Via Snap Reading para foto e o NFC para vídeo Além de vídeos em Full HD em até 60 quadros por segundo com monitor articulado de 3,2 polegadas Além da performance de foco incrível com 39 pontos de foco E pelo fato também de vir com lentes do padrão AFP Ela vem com a lente 18-55 do padrão AFP Que tem um sistema de foco muito mais rápido, silencioso do que o sistema anterior, o sistema AFS Variação de ISO de 100 a 25600 Que tem bons resultados em baixa luz E também modos de vídeo do padrão timelapse E 5 fotografias por segundo no modo contínuo E aí galera, por que vale a pena o investimento na nova Nikon D5600? O investimento nesse modelo de câmera da Nikon Ele pode ser realmente um investimento muito bom Para você que quer ter um segundo corpo Imagina você que já tem uma 7100 ou uma 7200 E queira uma câmera com uma qualidade de imagem excepcional Que não deixa a desejar a nível da sua câmera hoje Que é uma câmera um passo mais acima E você pode realmente adquirir a Nikon D5600 Até porque a qualidade de imagem dela O sensor no qual ela tem Foi pontuado aí, muito bem pontuado lá no site deste Zomark Com 84 pontos Uma pontuação aí muito próxima dessas tops Como a D7100 ou a D7200 Então vale muito a pena aí para você que busca Um segundo corpo, uma câmera BIPK E uma câmera também com muitos recursos Para gravação de vídeo Um baixo custo em relação a uma filmadora Então está aí a dica da nova Nikon D5600 Que vem inclusive com aperfeiçoamento do snap reading Com compartilhamento de dados Bem melhor do que a Nikon D5500 Então galera, só para que você possa ter ideia Em relação ao investimento Numa segunda câmera como a D5600 Para que você possa ter ideia De diferenças para uma D7200 As diferenças estão basicamente em 5 pontos De uma câmera para outra A primeira diferença é em relação A disposição dos botões A D7200 é uma câmera que tem uma disposição Dos botões melhores Não só a D7200 Como a série 7000 7100 Um outro ponto também é o tamanho do corpo E além de recursos como o alcance dinâmico Que é a capacidade que a câmera tem de recuperar Imagens e altas e baixas luzes Ela também tem um desempenho melhor em baixa luz E sem falar que a vida útil do obturador É muito mais longa Numa câmera da série 7000 Então galera, a gente está aqui com a Nikon D5600 D5600, só para mostrar aqui a questão de atalhos Os botões e principais diferenças para a D5500 Esse botão aí aqui é um botão meio que de atalho Para que você acesse as informações mais importantes da câmera Aqui a gente tem a variação dos arquivos Pode trabalhar em JPEG ou em RAW Ou alguns formatos diferentes Ela também tem aqui a questão de bracketing Tem o alcance dinâmico, que é o padrão HDR Onde você joga uma imagem com um pouco mais de contraste Fica bem bacana para as situações noturnas White Balance, que é para o balanço de branco Tem desde automático Há uns presets aqui, flash, nublado Tem um padrão de pré-ajuste manual também Que você pode ajustar em quantos Kelvin você quer Hoje vai ser muito para vídeo Questão de ISO O ISO vai de 100 até 25600 Essa é uma câmera que costuma trabalhar com o ISO bem até 3200 Ainda tem um pouquinho de ruído, mas é um ruído aceitável Descendo aqui a gente tem o perfil de imagem Ela tem uma coisa bacana aqui Que é o modo opaco Que o pessoal usa muito para foto e para vídeo também Para recuperar um pouco mais da cor na pós-edição Alguns modos de foco são bem importantes aqui na Nikon Até porque ela tem 39 pontos de foco Então você pode aqui Escolher como é que você quer o foco Se você quer ir no padrão automático Se você quer ir no foco único Assim que você seleciona para o foco único Na própria câmera Nessa icone aqui você consegue selecionar Em até 39 pontos de foco Onde você quer que a câmera foque O do centro ele costuma ser o mais preciso O sistema de foco mais rápido Para você fotografar Fora isso ela também tem aqui Modos de foco contínuo Lembrando que essa lente aqui é AFP Então você vai sentir uma melhoria bem significativa A nível de rastreamento de foco Com essa nova Nikon D5600 Na verdade toda a câmera com essa lente AFP Compatível com a tecnologia Você encontra um recurso de foco muito legal Para foto e para vídeo Ela também tem aqui o ajuste de foco manual Que até o iconezinho aqui está dizendo Que é mais para você fotografar macro Coisas menores Passando aqui Ela tem aqui os modos de foco Então a gente pode botar no foco único Ou na área de foco automática Então AFS Aí você pode trabalhar com foco único Ou pode trabalhar com a área inteira Mas o mais preciso costuma ser Esses dois aqui Também tem aqui o lance da fotometria Que tem três pontos Matricial Ponderar o central E tem um pontual Que é um estudo de foco Com uma definição de luz mais no centro Então para coisas pequenas Coisas pontuais É interessante também Ela também tem aqui a compensação Disposição do flash A potência desse flash aqui pop-up Que tem um número guia de até 12 metros Então costuma ser um flash bem forte É uma parada legal também Que ela tem aqui A compensação de exposição Então mesmo que você esteja fotografando aí Por exemplo Sei lá Espetáculo por exemplo E você não possa Trabalhar com uma velocidade tão baixa Né Porque senão borra as fotos lá e tal Você pode chegar aqui na compensação de exposição Jogar ele aqui um pouquinho mais para cima Onde as imagens Vão vir com uma exposição um pouco maior Repara que é com mais três Vídeo de exposição E você consegue resolver uma fotografia Sem ter uma lente tão luminosa Até porque essa lente 18-55 A gente tem a variação do Jafragma aqui Aqui em 18 ela é 3,5 Mas se eu colocar em 55 Ela vai para 5,6 Então minha fotometria fica muito limitada Entrando aqui no menu A gente encontra aqui Ela tem mais funções Mas essas funções basicamente Você encontra aqui nesse botão I de informação Uma parada interessante aqui É o modo de disparo Essa é uma câmera na qual a gente falou Que faz até 5 fotos por segundo Esse padrão S aqui É de quadro único A Nave faz uma foto só Eu tenho aqui o contínuo baixo Que faz até 3 fotos E tem o contínuo alto Que aí sim faz aquelas 5 fotos por segundo Ela ainda tem um padrão para você Diminuir Ou eliminar o som do obturador Que é esse clack que a imagem Que a câmera faz quando capta a foto E tem aqui o temporizador automático Também que tem de 2 a 10 segundos Tem o padrão de redução de ruído Em longa exposição E tem a redução de ruído em ISO alto Questão do estabilizador de imagem A lente do padrão FP Ela não tem mais aquele botãozinho Para você ligar e desligar o estabilizador Então você tem que entrar no menu Para que você possa fazer isso Tem o lance aqui do intervalômetro Lembrando que a câmera também é touchscreen Pode tocar na tela aqui Escolher as funções mais importantes Funciona para vídeo também E tem aqui também as configurações de vídeo Uma delas aí Para você que vai filmar movimento Ou se você vai, por exemplo Priorizar muito a questão de slow motion Aqueles vídeos lentos O diferencial dessa câmera aí Faz vídeos em Full HD Até com 60 quadros Uma vantagem em relação a uma Canon Que faz até com 30 quadros Tem o padrão da qualidade do vídeo Que tem relação com o tempo de filmagem A questão do microfone Que você pode controlar também os decibéis A potência desse microfone Lembrando que ela também aceita Microfone externo Tem aqui a questão da redução de ruído Na questão de externa para vento e tal E tem configurações manuais de vídeo Já estão habilitadas E aqui é no menu da Nikon De configurações personalizadas Você pode realmente personalizar O que você quer Aqui a nível de modos de foco Exposição A gente vai te mostrar aqui Basicamente Duas funções importantes Que tem esse modelo de câmera aqui Que é a questão de atribuição do botão FN Esse botão FN aqui Ele já vem de fábrica para o ISO A gente vai virar a câmera aqui Para você ver que botão é esse Esse botãozinho aqui Então ele já vem de fábrica Atribuído para o ISO Então na hora que você estiver fotografando Com a câmera no modo manual Existem basicamente Um botão aqui Na verdade um dial Para que você gire e mexa na velocidade Para você mexer no diafragma Tem esse botãozinho aqui De compensação de exposição Então para você mexer no diafragma Tu vai apertar ele E vai girar Está vendo? O diafragma muda E aí falta o ISO Até então Para que você possa mexer no ISO Você teria que entrar aqui No botão de ir Que é o botão de atalho E mexer no ISO aqui Com o botão FN atribuído A gente pode apenas apertar aqui No botão FN E girar Que eu já consigo controlar o ISO Nesse íconezinho aqui de baixo Onde está as informações A nível de Wi-Fi NFC O primeiro delas aqui É a questão de formatar O cartão de memória Quando você precisar apagar todas as imagens Passando aqui A gente tem uma parada legal também Que é a questão de limpar o sensor Lembrando que Essa é uma limpeza que ela faz É meio que automática Na verdade Limpeza técnica de sensor mesmo Quem faz é assistência Só que aqui embaixo Ela tem A saída HDMI Que é importante também Você vê a resolução da saída Você pode trabalhar aqui Com 1080p Poucas câmeras Tem uma saída tão limpa Como a Sanicom D5600 1080p Que é um padrão progressivo Então ela sim Tem uma saída HDMI Bem limpa E aqui Tem o lance Do Wi-Fi Que você consegue configurar Para um dispositivo móvel Para um celular Etc E também tem o Bluetooth Que é aquele padrão De Snap Reading Que você deve baixar o programa Conectar no aplicativo E conseguir realmente Essa transferência de dados De uma forma bem mais rápida E de uma forma bem mais precisa E mais rápida